A luz da noite jura de amor, alta velocidade Os malocas invadiavam a vela de novo o trator Pensando na cara de quem me odeia Tá fazendo VUX sem retrovisor Mó chave pra cima, se rende pros cais ou um agro Só bolou, mão de trator, os madraques chaviou Sacou do centrovisor, bicho escampé me abordou Nada arrumou e logo me liberou Faz seu trabalho doutor, não sou ladrão, sou cantor Então faz favor, faz sua cota eu vou que vou, faz sua cota eu vou que vou Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo marcha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo marcha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo marcha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo marcha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraudei Só bololou de trator, os mandrakes chaviou Sacou dos retrovisor, bicho os gambé me abordou Nada arrumou e logo me liberou Faz seu trabalho doutor, não sou ladrão, sou cantor Então faz favor, faça a cota eu vou que vou Faça a cota eu vou que vou A luz da noite jura de amor, alta velocidade Os malocas invadiam a favela de novo trator Pensa na cara de quem me odeia Tá fazendo vulco sem retrovisor Mó chave pra cima, se rede pros gás ou magro Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embriagem E só conduz quem for o toque não fraude Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo macha sem embriagem Só conduz quem for o toque não fraude Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo marcha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraude Malandragem, é tipo robô sem carenagem É tipo marcha sem embreagem Só conduz quem for o toque, não fraude Tego Mix, ô moleque dos hits Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar agora, hein Ó, ó, meu pano tá quebrado, caralho, barulhando tudo